Você sabia que Criciúma tem um núcleo de apoio a portadores de Parkinson? O Stable surgiu como um objetivo de amparar tanto as pessoas com Parkinson quanto os seus familiares. Hoje, na região da ANREC, já são mais de 700 diagnosticados. A Tatiana convive com o Parkinson há sete anos. Ela recebeu o diagnóstico quando tinha 37, idade considerada precoce para essa doença. E o processo de aceitação não foi fácil. Vamos dizer que faz dois anos que realmente eu me abria assim, sabe? Porque antigamente eu tinha vergonha de tomar medicação na frente das pessoas. Quando eu sentia que realmente eu estava mais travada, eu tentava ficar mais paradinha na minha para não mostrar que realmente tinha esses sintomas com certa dificuldade. Então, realmente, a gente veio para somar e ajudar as pessoas a realmente deixarem ter esse preconceito. E assim surgiu a Stable, um lugar de acolhimento para pessoas com o diagnóstico de Parkinson. A ideia de criar o núcleo surgiu na metade do ano passado. E na época existiam aproximadamente 20 participantes integrantes de toda essa ideia. Agora, esse número já chegou em 80 pessoas, sabendo que a estimativa é que na região da ANREC existem pelo menos 700 pessoas já com o diagnóstico confirmado do Parkinson. O objetivo é de impactar essas pessoas e os seus familiares. Simplesmente eu tive contato com os médicos, que eles disseram assim, ó, tu vai tomar medicação e praticar atividade física, né? Mas como lidar? Como a família lidar com essa situação? Porque, claro, no começo tinha só realmente essa lentidão, né? Hoje eu já tenho muito mais dificuldade. Se teria realmente esse núcleo de apoio, orientações, lá na época com certeza mudaria muita coisa, né? Principalmente para os familiares, né? Mesmo com o diagnóstico igual, a doença é diferente para cada pessoa. O Pedro é portador de Parkinson desde que tinha 60 anos de idade. Eu descobri o meu problema caminhando na praia. A minha esposa observou que eu estava arrastando meu pé. E aí me chamou a atenção. A partir daí eu comecei a procurar, então comecei a buscar os médicos para entender o que estava acontecendo. Isso se passou mais ou menos um ano, fui em diversos profissionais, né? E nenhum deles diagnosticou de pronto o meu problema. Eis que um dia me deu uma crise de labirintite, que eu fui parar no pronto-socorro. Fiquei no pronto-socorro lá umas seis horas, aproximadamente, em observação. Saí de lá, o médico me deu alta e me mandou procurar um neurologista, porque aquela minha crise, ela estava muito diferente. Essa diferença, na verdade, era a doença de Parkinson. E depois de aprender a lidar com a nova realidade, surgiu a vontade de ajudar outras pessoas nessa jornada. Procurando outras associações e outras entidades a nível de Brasil, de o que fazer para ajudar as pessoas portadoras de Parkinson, nós resolvemos, então, criar esse núcleo de apoio aos portadores e aos familiares da doença de Parkinson. Além do espaço físico do núcleo, com a possibilidade de consultas com um neurologista, psicólogo e nutricionista, os encontros em grupo também possibilitam a troca de experiências, que fortalece ainda mais quem convive com a doença. A gente quer realmente mostrar que o Parkinson não é o fim. É o início de uma nova vida, né? A gente quer tirar realmente esse peso dos ombros de todo mundo, porque, querendo ou não, para quem tem uma doença que tu sabe que não tem cura, é um peso, né? Então, a gente quer tirar essa sombra escura dos ombros de todo mundo. Movimentar o corpo e a mente. Essa é uma das premissas e mandamentos de quem tem Parkinson. Por isso, exercícios como o Pilates ajudam muito na evolução dos pacientes, atividades que também são oferecidas pelo núcleo. Legenda Adriana Zanotto